Ó Maria, Mãezinha, me ajude a dizer sim, me ajude a ser fiel até o fim. Olá, irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos mais uma vez para rezarmos os nossos nove meses com Maria. Nos coloquemos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 23 de abril, meu rosto está vermelho de lágrimas. A sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. Jó, capítulo 16, versículo 16 Ouçamos a Virgem Maria. Cedinho, fui ao poço buscar água. Quando eu voltava, um grupo de homens estava apedrejando uma mulher. Diziam que ela tinha sido surpreendida em adultério. Foi uma cena muito forte. Vi os olhos da mulher pedindo clemência, porém nem um gesto de misericórdia tiveram para com ela. Tive vontade de correr e abraçá-la, mas eu não podia fazer isso. O sentimento de impotência diante de uma injustiça faz com que nos sintamos minúsculos diante de alguns que se consideram melhores que os outros. Existirá alguém que um dia levantará a voz contra essa atrocidade? Nem todos os problemas do mundo podem ser resolvidos por nossas mãos. Porém, nunca podemos perder a esperança de um futuro melhor para a humanidade. Oremos. Deus, Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. Coloque então a graça desses nove meses com Maria, sua intenção de oração. E rezemos juntos. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, por intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pra que um dia lá no céu, pra que um dia lá no céu, eu possa chegar.